Sou de todos os lugares Vivo nas terras, nos mais Ao derradeiro suspiro que te descansar Sou o barulho das ruas A solidão das prisões Sou o primeiro suspiro que te despertar Eu sou a esperança Que move todos os passos das revoluções Eu sou a chuva esperada que salva as colheitas Sou a queimada que mata as pragas do chão Sou o melhor dos lugares Seja nas terras, nos mais Eu sou a vida que bate no teu coração Sou o melhor dos lugares Seja nas terras, nos mais Eu sou a vida que bate no teu coração No teu coração Eu sou a vida que bate no teu coração Eu sou a esperança Eu sou a vida que bate no teu coração Seja nas terras, nos mais Seja nas terras, nos mais Seja nas terras, nos mais Eu sou a vida que bate no teu coração No teu coração No teu coração Eu sou a vida que bate no teu coração